O que que é? Você acha que isso invalida o gesto deles, é? É, você tá dizendo que é curtição, que é brincadeira. Poxa, mas eles sabem muito bem que vai ser barra pesada enfrentar um super teatro desses cheio de gente. Isso, Candelária. Eles se propuseram a fazer isso porque te admiram demais. Ah, seguinte. Gente, eu tô precisando de um tempo pra eu poder processar isso aqui. Tô processando. Preciso de um tempo pra processar. Isso aqui na minha cabeça direitinho. Eric, a Bela tá te chamando com urgência. Juca, agora que eu tô começando a cortar aqui, o que ela quer? Eu acho que é a Tulei que tá querendo conversar com vocês dois. Então eu vou lá que deve ser alguma novidade sobre a peça. Vai, vai rápido. Tá, vai. Sabe qual é aquela árvore que tem lá atrás, lá no campinho? Isso aí. Eu comecei a serrar, mas não deu tempo pra terminar. Fica tranquilo, calma, tá? Não se preocupa, não. Deixa que eu termino o serviço pra você. Tá bom, obrigado. Aquele galho tá um perigo. Imagina se passa alguém sem sorte ali embaixo. Chá comigo. Chá comigo. É isso aí, Tulei Bernard vacilou. Eu não tive sensibilidade pra compreender essa energia que tá rolando, rolando e que remove montanhas. Ai. Que viagem. Gente, que viagem. Eu vou transformar essa academia na maior trupe performática sinistra. Academia, academia, academia malhação vai virar, vai virar uma grande companhia teatral. Ou não me chama Tulei Bernard. Quer dizer, então, que as aulas vão continuar? Quer dizer, a partir de amanhã, de tarde ou de noite, eu vou transformar vocês em grandes atores. E nós vamos ser os melhores atores do mundo. É! Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a fazer um exercício de relaxamento, alongamento, autoconhecimento, liberação, liberação interior. Vocês, vocês precisam, vocês precisam começar a buscar a verdade interior. Tem um exercício fantástico pra isso. Qual? O grito primal. Grito primal? É, dá pra dizer mais ou menos como é que é isso? Dá pra fazer. Ai! Ai, minha perna! Não, perna! Não, perna! Ai, minha perna! Ai, minha perna! Ai, ai, ai! O que aconteceu, Eric? Estranho. Parece que foi cerrado. Ué, e daí? Como e daí, Isabela? Como é que pode estar cerrado nas duas pontas? Ela vê que a madeira ficou podre, ué. É. Deve ser a única explicação mesmo. Enquanto você tava no dentista, neném, as emoções não pararam no reino da malhação. Então me conta logo, o que aconteceu de tão emocionante? Meu amor, essa academia tá virando um hospício de novo, minha filha. Mais notícias? Boas e mais. Bem, a Max e o seu papá caiu da escada e quase quebrou a perna, doitada. Ai, caramba. E como é que ele tá? A dona Paula e o Léo levaram ele pro hospital. E as boas? A boa... Não, 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 não. A ótima... É que a sua mãe resolveu montar a peça com a galera da malhação! Tchau! Que maravilha! Onde é que ela tava lá dentro? Vamos lá, vamos lá. Só se for agora. Peraí que eu vou pegar esses papéis pra entregar pra Raquel. Candi, você tem um chantinho? Tchau, Cândido. Tchau, Cândido. Tchau, Cândido. Cristina! Cristina! Atirinha, pô! Você? Eita, senhora! O que que tu tá fazendo aqui, seu moleque?